Alô galera de todo o Brasil, sou eu por aqui na locução o Ender Batista Tô por aqui pra mostrar pra vocês essa jiboia, essa jiboia adulta Olha só o tamanho dessa cobra hein, que que é isso, que coisa linda Sempre eu andando por aqui, sempre em contato com a natureza E eu mostrando sempre pra vocês aí, galera de todo o Brasil, galera de todo o mundo Que sempre curte e goste dos meus vídeos, um grande abraço a cada um de vocês, beleza? E eu tô por aqui, mostrando esse espetáculo da natureza É tempo que eu não via uma jiboia desse tamanho, adulta Isso é uma coisa linda, um espetáculo da natureza Isso aqui é no município de Planal da Serra, aqui no estado de Mato Grosso Um lugar abençoado, lugar lindo, maravilhoso E a natureza por aqui ainda tá firme Tem muita coisa linda por aqui E eu sempre por aqui mostrando pra vocês Por onde eu ando, por onde eu passo aqui Sempre encontro alguma coisa da natureza E eu tô por aqui Grande abraço do Ender Batista Aqui no município de Planal da Serra Aqui no estado de Mato Grosso, beleza? Estamos por aqui, firme Valeu Brasil! E aí E aí